e órgãos de segurança da União e também do Rio Grande do Sul monitoram a atuação de facções criminosas nas áreas alagadas do Estado. De acordo com o jornal O Globo, a Polícia Civil Gaúcha recebeu informações de que bandidos estavam roubando barcos, combustível e jet skis para transportar drogas e cometer furtos em residências e também comércios. Essas suspeitas foram confirmadas quando agentes apreenderam 11 quilos de cocaína em uma zona alagada em Canoas. Além disso, a Polícia Federal precisou retirar mil armas do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, depois de interceptar mensagens em um aplicativo de celular que indicava um plano da facção para furtar o arsenal. O terminal está interditado e alagado há pelo menos duas semanas. É uma situação muito delicada. Você, Roberto Mota, diante de uma situação como essa, fragilidade da população, falta de agentes públicos, policiamento ineficiente, muitas vezes. O que é preciso ser feito para mitigar as muitas falhas e problemas, sobretudo na área de segurança pública, Mota? GLO, Caniato, não há polícia no mundo que esteja preparada para uma emergência como essa. Nenhuma polícia no mundo tem efetivo suficiente para dar conta disso. A gente sempre lembra que a ocupação do criminoso, a profissão do criminoso é cometer crimes. É isso que ele gosta de fazer, é isso que ele sabe fazer. Ele não é um pobre coitado que não teve oportunidade, ele é alguém que fez uma escolha, a escolha de cometer crimes. E é isso que ele vai fazer agora. Nunca ficou tão claro como numa situação como essa. No meio de uma tragédia como essa, no meio de um show de solidariedade, há pessoas que estão aproveitando para roubar, para estuprar, para assaltar, para assassinar. Claro, essas pessoas são os criminosos. Então existe medida mais eficiente para trazer tranquilidade à sociedade do que prender esses criminosos e manter esses criminosos presos. Mas a gente já viu aí que já foi até dada uma orientação para que ninguém seja preso preventivamente. É inconcebível. Mais uma vez eu pergunto o que está faltando para decretarem uma GLO. Como é possível deixar a população desamparada nesse momento? Pensem nos pais, nas mães de família que estão agora desabrigados, recolhidos a abrigos, junto com estranhos, junto com criminosos do regime semiaberto. Pensem nas ruas que estão desertas, alagadas, nos voluntários correndo risco, na polícia, na brigada militar, que deve estar virando noite e dia sem conseguir descansar por que eles não recebem o auxílio de uma GLO. O que está faltando, meu Deus do céu? Para que os homens públicos desse país tenham um pouquinho de consciência e entendam o que está acontecendo. Você, Cristiano Beraldo, até aqui o efetivo policial não tem dado conta. Mota destacou bem. A criminalidade se aproveita dessas situações, vulnerabilidade da população para cometer crimes. Os mais variados crimes, muitos tipos de crimes sendo cometidos, especialmente saques, furtos, roubos, mas também episódios terríveis de violência sexual. Você também defende? É o momento de uma GLO, Cristiano Beraldo? Claro, Caniato. É o momento de empenhar todo e qualquer esforço necessário para tentar conter essa festa que criminosos estão fazendo. E aí a gente precisa lembrar da realidade que as nossas polícias vivem. A gente vê no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, os policiais que não têm combustível para colocar nas viaturas, não têm folha para colocar nas impressoras para imprimir um BO, não têm efetivo, precisam de ajuda da comunidade para poder pintar uma delegacia. Quantas e quantas vezes a gente viu coisas simplesmente absurdas de um estado que dá de ombros para a polícia. A gente precisa lembrar que o Brasil se especializou em enfraquecer as suas polícias. Isso foi feito como uma política de governo, de vários governos, Brasil afora. Então, quando você chega numa situação extrema como essa, quem vocês acham que vai ser mais rápido, mais ágil em se adaptar ao desastre? Porque se a polícia não tem combustível para colocar no tanque do carro, imagina conseguir botes, imagina conseguir se mobilizar para atuar diante de uma realidade que se impôs do dia para a noite. São essas imagens que a gente está vendo, quem nos acompanha pela TV ou pela internet está vendo aí imagens de ruas onde antigamente trafegavam carros, hoje trafegam barcos. Então, para se adaptar a essa realidade, precisaria de um apoio efetivo, de liberdade, de dinheiro, de condições de providenciar aquilo que é necessário. Só que a gente conhece a burocracia, a gente conhece a preguiça que existe do governo com as polícias. Enquanto isso, a bandidagem faz a festa. A bandidagem sai, já roubou jet-quí, já roubou barco, já rouba o combustível e sai por aí tocando o terror. Essa é a realidade que a população do Rio Grande do Sul está enfrentando. E, infelizmente, as medidas que estão sendo tomadas são extremamente tímidas para colocar ordem neste ambiente de caos que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul. Pois é. Inclusive, há pouco, Bruno Pinheiro entrevistou um voluntário que disse o seguinte, seis e meia a gente teve que parar. Porque nas casas estão as pessoas, os bandidos das facções criminosas. Eles acabam atirando nos voluntários que estão de barco. Uma situação absurda.